Adatina, onde comprar? Você quer saber onde comprar os produtos Adatina? É muito fácil. Acesse o site www.adatina.com e clique no link Entrega em uma hora ou Onde Encontrar. Aí então você vai ver o mapa. No mapa existem dois tipos de pontos de venda. Os que estão em cinza, que você poderá pelo telefone fazer o seu pedido ou ir até a loja. E os que estão em verde, clique no verde, porque aí você tem entrega em sua casa em até uma hora. Escolhendo o seu produto, adicionando o produto no carrinho e concluindo a compra.